Um flagrante assustador da guerra urbana no Rio de Janeiro. Imagens mostram o momento em que um traficante é baleado por um atirador num morro do centro da cidade. As cenas foram divulgadas na internet. Era um sábado, dia 20 de setembro do ano passado. A gravação das imagens foi feita pelos atiradores. Um, dois, três ao outro, mano. Ela é indivíciz, eu peguei, mano. Durante a conversa, eles escolhem o melhor momento para a ação. Os atiradores começam a fazer uma contagem regressiva para a morte. Cinco, quatro, três... Headshot! Uhul, otário! O bandido baleado, que seria gerente do tráfico na favela, não resiste e morre. Que são bandidos. E bandido bom é bandido morto... O bandido baleado, que seria gerente do tráfico na favela, não resiste e morre, não resiste e morre, não resiste e morre, não resiste e morre. O bandido baleado, que seria gerente do tráfico na favela, não resiste e morre, não resiste e morre, não resiste e morre.